E aí pessoal, bom! Hoje eu queria trazer pra vocês o 22º episódio aqui da nossa série de MyClub Emoções em Pés 2016! E vamos lá, beleza? Estamos aqui no menu do MyClub Obviamente, né? E é isso aí, então pessoal, hoje vamos estrear aqui na 4ª divisão do futebol do MyClub, beleza? Só que eu vou fazer uma coisa antes O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, eu só vou fazer essa inversão Mesmo que o Qualia abaixe o overall, eu acho que vai ser melhor, cara Porque o Qualia não tá rendendo nessa esquerda aí, cara Eu achei que ele podia render, tipo, puxando pro meio Mesmo que ele esteja... Eu quase falei esteja Mesmo que ele esteja de SA ali naquela posição, ele não tá rendendo, tá? Então eu vou passar ele pro meio, que é a posição que ele jogou muito bem no Pés 2003 Vamos ver se ele rende aí agora, beleza? Bom, hoje vamos estrear aqui na 4ª divisão do futebol do MyClub Vamos lá então, né, cara? Porque o adversário aqui não tem nenhum segredo Beleza, encontrei o adversário aí, o Júnior Caxias, Rio de Janeiro Com 356 de pontuação, 53 de pontuação Vamos ver aí o time do cara Com o uniforme do Barcelona aí Tá nada clichê o uniforme do Barcelona aqui nesse Pés, né? Quer dizer, né? Todos, né? Todos, tem muita gente usando o uniforme do Barcelona Então para as pessoas que eu estou pedindo Eu estou pedindo Para as pessoas que estão me pedindo Para usar o uniforme do Barcelona Pessoal, eu não vou usar, tá? Porque toda hora vocês estão vendo o uniforme do Barcelona aí Contra os adversários, beleza? Então vamos lá, vamos ler o seguinte Vamos botar essa bola vermelha aqui Uniforme, vamos deixar isso aí E vamos ver o time do cara agora O time do cara tem 89 de Team Spirit Tem o Neymar Mertens, level 40 Mertens, 89 de overall Tony Cross De Rossi O time do cara é bom, hein? Mário Gomes E jogadores com o level bem alto, né? Não sei por que raios, então O cara tem uma pontuação tão baixa É isso aí, pessoal Estamos aqui na Arena Corinthians Para time do Xamã Clube E time do cara Vamos lá, então Romelão estreia na quarta divisão Vamos ver se o Qualharela rende Ali naquela posição Eu sei que o Ener Valencia Normalmente ele rende aqui Nessa posição Agora vamos ver o Qualha, né? Vamos ver qual que é a do Qualhare Mudei os uniformes Cara Eu tenho quase certeza Que eu mudei do Cavaleiro, cara Do Cavaleiro Peraí, só deixa eu Olha lá Camisa número 1, Cavaleiro Tá, pessoal É que eu esqueci de colocar No último vídeo A hora que eu editei Do Cavaleiro Eu deixei o Cavaleiro por último E não sei por que Raios eu não coloquei no vídeo Deve ter sido algum bug Do Premiere, cara Na moral E... Aí o pessoal começou a cobrar Eu falei Não, velho Tá no vídeo Tá no vídeo Todo convicto, né? Aí eu assisti o vídeo de novo E vi que realmente não tava Peço desculpas aí Pra quem eu discordei aí, né? Que não tinha no vídeo, né? Vamos lá, então Mas eu troquei sim O do Cavaleiro Pode ver a camisa 1 Chute do Ener Valência Perigosíssimo E a defesa do goleiro Miguel Veloso Francesco Totti Domina Fábio Colharela Tenta tirar a marcação Deu um festival ali, né? Coisa linda de se ver Qualia tirou a marcação Qualia puxou por meio Qualia bateu O primeiro chute do Qualia Com a camisa 27 É, rapaz Faltam 4 jogos Só pro Mito ir embora, velho 4 jogos pro Mito ir embora Vamos lá com o Messi O Messi vai bater o escanteio O Messi cobra o escanteio Deu no lance Vai tentar o toque de cabeça ali Era o Qualia Chega chutando E o gol É É É do Xamã Clube Paulinho marca um golaço Aqui na Arena Corinthians Que golaço do Paulinho Não tô pulando o replay Que bom que o cara não pula também Olha só a cabeçada do Qualia Atirou em cima da linha O jogador do time do cara O Paulinho chegou chutando Mandou um foguete Paulinho Um para o time do Xamã Clube Zero para o time do cara Abra o placar aí O time do Xamã Clube Paulinho É isso aí, rapaz Paulinho O que é Paulinho Quem diria, hein Paulinho O nosso O pior jogador do nosso time, né, velho O Paulinho, velho E aí tá fazendo gol aí Vamos lá Tenta o Goiner Valência Buscando o Messi Tenta tomar o Qualia Não consegue Um para o time do Xamã Clube Zero para o time do cara Estrela aqui na quarta divisão Cara Depois daqueles sacodes Que eu tomei, cara Lá pelo Entre o episódio 5 E o episódio 11 Da nossa série Eu acho que eu me liguei, né, velho Depois foi só alegria, velho Tô jogando muito melhor O pé do 2016 Bola na frente do Qualia Buscando o Dono da bola Messi bateu É É mais um gol do Xamã Clube É do dono da bola ali Olha o Messi Que uniforme lindo, né, velho Que uniforme maravilhoso Eu não apertei nada, pessoal O cara apertou E pulou o meu replay 2x0 para o time do Xamã Clube Isso é uma coisa que tem que tirar no pé, velho Na moral, velho Quero ver meu replay Quero ver o gol que eu fiz, né Tive mérito de fazer o gol E lá vem de novo Lá pulga É É mais um gol do Xamã Clube É de novo ele Messi O capitano tomou Olha lá o capitano Olha a jogada do capitano E se o cara não pular, né O capitano pulou Aí vocês viram, né O capitano deu um passe sensacional para o Messi E fez o gol aí Não pule o replay Se você toma gol Se você toma gol Não pule o replay, cara Olha lá marcando, né O pessoal comentou no último vídeo lá De o pessoal completar O pessoal completou Completou Então eu não vou fazer Eu prometo que nesse vídeo aqui eu não faço Vamos lá, qualha Tentou tirar a marcação ali Foi muito bem interceptado pelos... Eita, porra Tem um cara livre ali, velho Você tá louco, velho O cara ficou livrinho da Silva ali Vamos lá, qualha Boa bola buscando o Eder Vai ter mais um chute colocado É Mais um gol do Xamã Clube, Eder Valência Tem que variar, né O jeito que dá Porque é tanto gol Puta merda E achei que essa ia passar, hein 4 a 0 pro time do Xamã Clube E 27 minutos Tô parecendo Brasil e Alemanha, hein Tô parecendo Brasil e Alemanha aqui Tira o Rovettes O pessoal falou o que? Ro... Rovodes O pessoal também não se decide Como que pronuncia o nome do cara? Ninguém se... Ó, vamos ser sinceros aqui, ó Pelo século 2015, como diriam Não sabem pronunciar o nome do cara Cada um fala que é o jeito Eu quero um alemão nativo Venha comentar no meu vídeo E fala como que é Como que pronuncia Só assim que eu acredito Se você falar aí Ah, eu sou alemão nativo Nasci em Berlim Nasci em Frankfurt Nasci em Stuttgart Aí você pode me falar alguma coisa Agora esse pessoal é... Esse pessoal é muito... Esse pessoal é muito contário Ele tá até reclamando Ele tá até falando Não, não, calma aí Na verdade ele não tá reclamando Ele botou o rabo entre as pernas Ali o juizou chegou Ó, mano Se você parar de fazer falta Eu cometei o cu, velho Aí o cara fala Eita porra Aí não dá, né, velho É foda, velho Ó, vai bater a falta Tony Cross Olha que Tony Cross Tony Cross Eu sou um grande fã Do jogador Tony Cross Olha que o Tony Cross Tá do outro lado, hein Tá do outro lado do Tony Cross E ainda assim Tá com a traseira Pro time do Chava Club Tony Cross bateu na barra É genial essa falta, hein Olha, todo esse tempo Tá acontecendo isso Vamos lá Esse é Lionel Messi Manda bola no Totti Totti manda Walter Erwitt Fábio Colarela Walter Erwitt Fábio Colarela Francesco Totti Ener Valencia Vira o jogo com o Robertson Tá bonito, tá sereno Aqui o time do Chava Club Erwitt Colarela Capitano Capitano serve na frente Fábio Colarela Fábio Colarela invadiado Fábio Colarela chuta pro gol Foi interceptado ali Foi um chute meio Mascado Como diriam E aí defendeu o goleiro Alvales Grande goleiro O que? Deixando entrar Todos os chutes colocados Ener Valencia É a categoria De Ener Valencia Eu vou te contar, amigo É uma categoria Nunca vista antes No futebol mundial Só falar, tá? O meu cara também Chegou na... Ih, largou o controle Ih, rapaz Vamos chutar daqui Com o capitão, então E os caras falam mal ainda E os caras falam mal ainda Os caras são foda, meu irmão Os caras são foda 5x0 Voltou Decidiu voltar Ei, meu amigo Vai, vai, vai Vamos virar passeio Tem que tacar um cara da Alemanha Quem que fez muito gol Naquele jogo lá Thomas Miller Tony Kroos Kedira Miroslav Kroos Schurne fez dois, né? Schurne fez dois É melhor botar a seleção da Alemanha Que tal? Botar a seleção da Alemanha Vamos lá, então Totti bateu pro gol Não conseguiu 5x0 o primeiro tempo, hein? 5x0 pro time do Xamã Clube No primeiro tempo Um show a partir do time do Xamã Clube Lá vem eles de novo Robertson Tiramos a bala do Miguel Veloso E o juiz apita Pra terminar o primeiro tempo 5x0 Vamos ver se o cara aqui tá no intervalo, né? Tem essa opção no pés, né? Que tá no intervalo Vamos ver o que que acontece Suspeitei desde o princípio Bom, pessoal Não consegui encontrar outro adversário aqui no PES 2016 Tô jogando aqui 7h20 da manhã, cara Não consegui encontrar Ninguém aqui pra jogar E o bagulho é o seguinte, cara Só pra não ficar só aquela partida Eu vou fazer o seguinte Vou abrir uns empresários aqui Na verdade tem dinheiro pra um, né, cara? Só que eu vou abrir aqueles empresários bosta também Ah, só tem um também Então fudeu A gente vai abrir um empresário bosta aqui E a gente vai abrir um empresário Peço desculpas, tá? Mas, infelizmente Não tô encontrando adversário nesse horário E o vídeo de hoje vai ficar um pouquinho mais curto Mas deu pra ver o show aí do time do Xamã Clube Na estreia na 4ª divisão Vamos lá, então Vamos ver se vem a bolinha preta Obviamente que não, né? Vai vir a bolinha Bronze E a bolinha bronze E tem o Willy O Chaves Aê, mano Se fosse com essa Era mais da hora, cara Só porque não é com essa Eu vou dar kick sell, cara E agora eu vou abrir um empresário aqui, cara Não, cara Eu não tô precisando de goleiro Eu tô precisando de um lateral direito, cara Seria muito da hora Se eu tirasse um lateral direito bom, cara Então é isso aí Vamos abrir aqui o empresário do streamer Vamos ver se a gente tira um lateral direito bom Vai ser um cara muito foda também Vou apertar agora Passou a bolinha preta Passou a bolinha preta Passou a bolinha preta E veio a bolinha dourada Aê E veio o Willy Dominou no peito É ele Pierre Aê, mano Pierre Joga no Paris É um zagueiro do Haiti Olha, realmente É um cara que eu já ouvi falar na minha vida Realmente é um craque da bola Olha, estou muito feliz Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Por favor, comenta aí, vale Me siga no Twitter Abaixo do MyGames E peço desculpas mais uma vez Pelo vídeo mais curto Mas, né Caso esporádico Valeu Falou